Fala galera, eu sou o Gimmy, vocalista e guitarrista do MyA e hoje eu tô aqui pra falar sobre equipamentos, mais especificamente sobre pedais mais especificamente sobre o setup que eu usei na gravação do segundo álbum do MyA, o Tower e mais especificamente ainda sobre o setup que eu utilizei nos shows todos os shows que a gente fez divulgando o álbum então pra quem é louco por equipamento, gostaria de forma breve de compartilhar minha experiência montando esse setup de pedais que me acompanham por um bom tempo Bom, é legal falar que eu fiquei muitos e muitos anos tocando com pedaleiros digitais por conta da praticidade e quantidade de efeitos que eu podia ter ali e o primeiro álbum do MyA é bastante psicodélico, eu precisava de muitos efeitos e aí eu comecei a querer migrar para pedais analógicos e é importante deixar claro que esse não é um vídeo digital versus analógico são duas ferramentas fantásticas pros guitarristas mas eu precisei buscar esses pedais analógicos abandonando a praticidade do pedal digital mas na busca incessante do som então todo mundo que é guitarrista, músico, que usa efeitos de forma geral vai ficar pra sempre procurando esse seu som mágico que está na sua cabeça pras suas próprias composições ou pra fazer cover, enfim, pra tocar eu costumo dizer pros meus alunos e pros meus colegas que os pedais são bastante caros se você não dispõe assim de muita, muita, muita grana é muito difícil você montar um pedalboard de uma vez só, principalmente aqui no Brasil então é uma coisa que tem que ser bastante planejada, bastante estudada é legal você pesquisar bastante, procurar muito na internet, nas lojas e vídeos e tutoriais e tudo pra você poder comprar os seus pedais certos e que vão encaixar certinho o seu setup em todos os sentidos outra coisa que eu falo é que montar um setup de pedais analógicos é um inferno pelo sentido de que são muitos os fatores, né? a fonte, a alimentação, os cabos, o tamanho dos pedais um pedalboard que você vai montar, enfim, requer bastante tempo e paciência eu falei que isso não ia ser um vídeo digital versus analógico mas os digitais vencem nesse quesito praticidade enquanto a gente compunha o final do CD e a gente começou a gravar eu tava ainda comprando os meus pedais aos pouquinhos como eu disse, é uma coisa cara bom, o pedalboard que eu usei ao vivo principalmente é esse ele foi construído pelo Rodolfo Bragantini, que é o meu luthier de confiança o meu escudeiro há muitos anos, excelente profissional, muito competente ele viu minha necessidade com os pedais e sugeriu de construir só pra mim e bom, o pedalboard de madeira, ele tem esses furinhos aqui que são uma coisa, porra, imprescindível pra passar os cabos por dentro aqui nessa montagem pra esse vídeo eu não montei o pedalboard com todo o esmero que eu deveria mas eu lembro que na época eu perdi um bom tempo montando tudo, passando os cabos por baixo os fios por baixo, prendendo todos eles, todos os pedais ao pedalboard pra que ele ficasse tirar da caixa e botar no palco e tocar bom, o Rodolfo que fez esse projeto, ele fez um projeto com dois andares pra economizar espaço pra eu utilizar esses dois pedazinhos aqui que são essenciais pra mim, como eu disse o Maia tem uma veia psicodélica bastante forte então eu preciso de bastante modulação e de bastante delay eu acabei ficando com esses dois pedais bem grandinhos aqui então a gente botou eles no andar acima eu achei isso fantástico nesse projeto bom, em relação a essa fonte aqui, eu estou utilizando a fonte que eu usava na época e é uma gambiarra sem fim é uma fonte, são duas fontes e tem saídas aqui que saem fontes do pedal enfim, cara, é uma zona mas eu tentei colocar aqui, não organizado como eu colocava na época passando os cabinhos por baixo mas eles estão exatamente o que eu usava na época e isso não é o ideal não é o ideal pra show, mas era o que eu podia, era o que eu dispunha na época e, bom, ele estava tudo bonitinho aqui por conta do pedalboard escondidinho onde deveria estar no futuro posso até fazer um vídeo falando especificamente sobre fonte, enfim vamos falar totalmente dos pedais que eu usei tem dois pedais que são inseparáveis desde o tempo do meu primeiro CD quando eu ainda utilizava a pedadeira digital pra maioria dos efeitos que é o meu UA da Morley Bad Horse 2 ele tem um som de UA bastante agressivo os controles dele são legais, conseguem aumentar ainda essa agressividade do UA e ele tem uma mola que faz com que ele volte sozinho o Steve Vai é famoso em vídeos por ficar martelando com o pé ali a ponta do UA naquela coisa performática dele eu tenho pena de fazer isso no meu, mas existe essa mola e outra coisa também, ele não precisa ser acionado por ele ser um UA óptico, você pisa nele, ele já ativa ali e desativa tem gente que não gosta disso, cara, eu me adaptei e é meu UA preferido uso ele há incontáveis anos bom, aí pra falar do UA, eu vou fazer um riff que eu uso bastante que é o riff da música Little Game, que abre o CD e o conceito dela é ser um blues bastante pesado é um riff que até hoje não entendo o propósito dele, eu gosto pra caramba dele, mas cara, que coisa maluca é um riff que até hoje não entendo o propósito dele, eu gosto pra caramba dele, mas cara, que coisa maluca o som dele é maluca, o UA ajudou nisso, é um riff que o fundador da banda, Bruno Lima, sugeriu pra música The Tower e é claro que eu uso o SOY em alguns momentos que não tem na música, né, às vezes eu sinto no show que é legal usar e eu uso, tipo na Big Gun, sei lá, uma porrada de outros eu só tenho um grande defeito, ele é gigante, o tamanho do pedal é uma coisa a ser levada em conta e ele é bem grande então assim, a dica que eu dou é, só fique com um pedal grande dentro do seu pedal board se ele realmente valer a pena se realmente não houver um outro pedal de tamanho menor que sirva pro fim que você quer no caso, esse UA é o meu preferido e ele é um dos maiores que tem, ele tem uma base gigantesca, toma um espaço gigante pro pedal board isso é o grande defeito dele e o M da Digitec, famoso M da Digitec e o M é um pedal fantástico, pretendo fazer algum vídeo também falando sobre ele apesar deste modelo específico estar um pouco atrapassado, já se inovaram aí é um pedal que as pessoas procuram bastante, é um efeito que dá pra você utilizar de várias formas dá pra você ampliar a sua criatividade guitarrista, é realmente um efeito que eu gosto pra cacete e eu não deixo de usar, não paro de usar e de uma forma como pôr a música pra falar do finalzinho do solo da canção Sapphire, em que eu uso eu uso ele em vários momentos, mas eu escolhi esse só por questão de demonstração um pedal que eu deixei aqui, nesse vídeo, mas que eu confesso que eu não usei em todos os shows de divulgação do Tower é esse Fuzz aqui, esse Metal Muff da Electro Harmonics cara, eu fiquei apaixonado por esse pedal quando eu comprei e ele me foi muito útil porque eu gravei uma das músicas mais famosas do Bahia com ele que foi Begun, se eu não me engano, eu uni ele a um Tube Screamer ou ao OCD eu já tinha o OCD na época, mas eu sei que o OCD eu não usei ao vivo mas eu devo ter usado nessa gravação, se não foi Tube Screamer, foi o OCD eu usei pra empurrar esse Fuzz aqui e a gente conseguiu um som bastante interessante que foi o som de distorção da Begun e o link fica em algum lugar aqui pra vocês verem que, bom, é um dos clipes mais visualizados do Maiar e uma das músicas que a gente mais toca no show esse pedal, falando rapidamente dele ele é um Fuzz bem agressivo, né, o nome já diz, Metal Muff da família dos Muffs ele é um pedal bem grande também e ele tem um boost de agudo que eu nunca usei na minha vida e eu ainda não entendi direito como eu usaria mas enfim, as pessoas encontram essa utilização mas eu realmente não encontrei se ele fosse metade do tamanho ali, eu já tava muito feliz bom, e pra mostrar esse pedal eu vou tocar justamente o Riff da música Begun, com a guitarra que ele foi gravado que é a minha Ledesport Fone modificada também pelo volume Bragantino vamo'é eu usei esse pedal da Line 6 pra mim de modulações é a M4 da Line 6 então, ele tem 4 bancos isso é bem legal uma gama aqui de efeitos que eu posso escolher e eu ainda fiz, eu ainda levei pra fazer uma modificaçãozinha aqui em cima que faz com que o efeito que eu escolher fique com um rate mais alto por exemplo, se eu tô com um chorus em determinada rotação ele acelera, vai ao máximo dessa rotação mesma coisa no phaser ou no flange, qualquer efeito o tremo ele vai pra trrrrrr basicamente isso pô, não mata o pé é merda pra uma pequena demonstração do M4 da Line 6 vou usar um dos defeitos que eu faço que é a música Little Game uma música de abertura do CD que tem uma parte bastante emotiva e eu usei no tremulo vamos lá? e ainda pela razão das músicas do Maya terem uma gama muito grande de configurações dentro da mesma música e de música pra música eu busquei esse delay que eu sou apaixonadíssimo que tem 3 bancos, mais até que tem uma porrada de facilidade pra você tocar ao vivo fora que ele, enfim tem uns bancos que você pode baixar pela internet cara, é fenomenal é o Flashback X4R da TC Electronics que é uma marca absolutamente excelente bom, pra demonstrar como eu usei o delay eu vou usar o trecho do solo da música Backdoor Girl que o clique tá aqui em algum lugar primeiramente é um delay bem tímido pro momento normal do solo pra dar aquela coisinha e aí, um delay bem louco pro momento do solo que na gravação eram duas guitarras, uma em cada lado e aí fica um efeito muito louco pra ao vivo, minha solução foi colocar um delay bem maluco que é uma das possibilidades desse pedal e bom, não fica igualzinho ao efeito do CD mas pra ao vivo fica bastante legal e a gente gravou o CD quase inteiro com um Lamey LV300 que foi emprestado por um grande amigo meu guitarrista Rafael Sperduto, um guitarrista da Brasília Maiden e da Fato Consumado um exime guitarrista que nos emprestou o anificador dele pra que a gente gravasse e aí chegamos na distorção principal que eu usei tanto na gravação quanto ao vivo que é o Super Badass da MXR e um som que fosse ao mesmo tempo retro e pesadão e eu consegui ele nesse pedal pra demonstrar o Badass eu vou começar com um riff de No Time To Waste que é uma música bem rápida do CD sobre o excesso de informações velozes e um mundo seco tão rápido hoje em dia principalmente no meio digital então a gente fez o desafio de fazer uma música bastante rapidinha que tivesse apenas um minuto e o riff dela dá toda essa ideia de pressa de colheria um som de novo eu vou tocar um riff da música Safar que tem esse caráter retro e tal que é uma música que mistura um monte de ritmos é uma música bem louquinha, bem legal e tal a guitarra foi a primeira música que eu compude na vida mas na hora que chegou o momento de gravar ela os arranjos estavam bastante diferentes e o riff principal dela é um riff que o meu amigo Kilo nosso baixista da época sugeriu e aí eu fui junto com ele e eu quis usar crunch nele então eu peguei o mesmo pedal sobre o Badass vou diminuir bastante a distorção pra perto do meio do caminho e é isso aí e diminuir um pouquinho o volume do meio de guitarra e aí e aí e aí o ataque ainda assim é bastante cheio traz aquele clima de troca que eu tava falando eu vou terminar essa breve demonstração do Badass no Tower com um single coil da AMG que eu usei pra gravar a música Magic Leap pra ser honesto eu não usei esse pedal na gravação mas eu usava ele ao vivo então vamos que vamos usei o volume FD50 do Boyce bem famosinho bom e como noise gate eu utilizei o Stargate que é esse pedal de uma marca brasileira chamado Stardust pra cortar o ruido né das distorções e o meu querido Poli Tune meu lindo afinador foi um presente da minha querida noiva e namorada de música é isso aí quando ela te chama ela te ajuda também na sua vida profissional nos seus equipamentos é um pedalzinho fantástico pra ao vivo ele te mostra qual corda tá desafinada quando você toca todas ele é minúsculo isso pro pedal board é uma coisa maravilhosa como eu estava dizendo desde o início homem tem uma obsessão por tamanho nesse caso eu tô com uma obsessão por coisas pequenas né eu vou me comprometer com esse tipo de fala não bom essa foi a pequena demonstração do meu setup de pedais que eu utilizei na gravação e principalmente nos shows do álbum Tower segundo álbum do Mayá bom não se esqueçam de se inscrever no canal tem um monte de diversões que eu faço aqui e vão ter cada vez mais vídeos falando sobre equipamento sobre guitarra bom me achem nos links que estão aqui embaixo deem uma olhada é sempre legal vão conhecer a banda também e a gente se vê no próximo vídeo valeu!